E aí amizades, beleza? Eu sou o Gibi e hoje trago pra vocês as Tartarugas Ninja de Fliperama, versão de arcade, aquela versão que começa... O primeiro Tartarugas Ninja de arcade, né? Porque tem o Tartarugas in Time, mas esse que começa no fogo, tem uma versão pra Nintendinho, enfim. Vamos lá, bota a ficha e cal a banga. Esse jogo eu lembro que eu joguei algumas vezes no arcade, Fliperama mesmo, só que eu acho que não passava na primeira fase não, porque minha ficha não durava muito não. Nem vai durar muito aqui, o bom é que aqui é a ficha infinita, a gente vai-se embora, né? Conclui o Rafael, vou só com o Rafael mesmo. Aqui, basicamente o botão pulo é uma taca, só que se você apertar os dois botões, cada personagem tem uma... acredito que tem uma coisa diferente. O Rafael faz essa rolada aqui com o ataque, eu acho massa. Putz, que espirro é esse? Vamos lá. Toma, receba. Cadê você, rapaz? Pra cá. Toma. A música é muito massa. Tartaruga Ninja, né, meu irmão? Que música ruim não, é Konami. Toma. Toma. É braga. Ele ataca nas costas, ataca na frente, cuja com a pedra, cuja com a pedra. Vem cá. Toma, santa dedé, Luga. Por que eu tô espirrando? Cadê? Vem cá. Toma. Pare com isso, eu sou seu amigo. Não sou amigo. Receba. Pera aí. Toma aí. O alcance das armas não é tão diferente assim. Então o cara nem sente tanto com o Rafael com o curto alcance. Vamos lá. Opa. Tinha que posicionar o subchefe. Cadê? Porque tem poucas fases. Não é muito curto, não é muito longo. É como para jogos de arcade, né? Tá aí. Pera minha pizza. Tem pizza, não é? É engraçado esses caras de... Nenhum outro jogo que eu tinha visto isso. Os caras de espada, ele joga a espada, pô. Não dá pra brincar com ele não, tá ligado? O cara achando que ele ia atacar de frente. Não, ele joga lá embaixo. E aí, April. E aí, April. Como é que você tá? Tamo de boa? Tamo de boa? E agora? Olha ele. Olha o homem. Olha o homem também. Tá, vamos tentar... Nossa. Mas cuidado com o ataque dele. É, isso é o problema. Calma. Vai cuidar que ele dá um chute. Danado. Calma. Pera aí. Ai, meu irmão. Minhas costas. Faz isso comigo. Aproveita que eu tô invencível. Não tô invencível mais não, né? Tá certo. Calma aí, voadora. Meio firme. Faz isso comigo. Não basta isso comigo não. Você. Vai ver só. Pronto. O bom é que a gente cura o life depois da fase, né? Eu pego a você, rapaz. Vai fugir não. Vamos lá. Pegar menos pontos se você jogar objetos nos caras. Então não é bom jogar objetos não. Pra ganhar pontos. Pra ganhar pontos. Bem que objetos salva, né? Salva vidas. Sai. Oxe. O cara me agarrou e me jogou. Tá, quer saber? Toma. Não. 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 Me ajuda. O ruim é que não dá pra jogar um no outro também. Eu achava esse daí o gráfico mais bem feito da galáxia. Ele é bem feitinho ainda, assim. Só que eu acho que os movimentos não estão meio malucos, sabe? Dá pra qualquer lado. Eu acho que o Turtles in Time e o do Mega Drive, eles são mais... Apesar que, graficamente, esse talvez seja o superior dos detalhes, né? Mas eu acho que os ataques são mais... Mais normais, sei lá. Ou talvez seja o costume também. Pizzazinha ali. Para com isso. Para com isso. Essa é uma tataruga, né? Bom. Peraí. Tá bom. Chega de tataruga. Vou pegar aqui. Pizza time. Eu ia quebrar em você. É. O que essa mina está fazendo no skate aí? Oxa, eu não fui? Ah, tá, tá, tá. Vamos embora. Jogasse só uns 5 fases só. Vamos ver. Torcer por não gastar muita ficha para o meu... A ficha virtual não machucar, né? Toma. Receba. Boomerang, pô. Tu é ninja? Como é que tu tem um boomerang, pô? Existe isso. Anos 90, né? Clássico. O que foi que a gente me jogou? Venha. Toma. Beleza. Caminho bem. Esse ataque, back-attack é bem importante, né? Ajuda muito. Cabeça saindo ali. Vem. Chefe? Você. Esse cara, ele dá um soco. Normalmente, dois golpes ele dá um soco. É bom deixar, não. O alcance não é danado. Ele dá nada adiantado. Se ele soltar o raio, lascou. Esse raio é um life mesmo. Um absurdo. Vou administrar, né? O alcance também é curto. Ah, danado. Calma. Calma. Tá quase, hein? Tá chegando, hein? Ah, cheguei morto. Calma, calabanga. Olha aqui o calabanga. Ótimo. Comentei a invencibilidade, para. Fez nada, fez nada. Deu bom. Matei, matei. Tem uma versão com quatro players. Essa daqui, eu acho que é a Oceania. Sei lá, que tem dois só. Eu nunca joguei com muita gente também. Sai, meu irmão. O cara dá um abraço atrás e me tira a life, né? Sai. Olha, viu? Só que a espada fica pequena quando ele atira, né? Fica esquisito. Esse cara aqui é chato. Ratinho. Cria cura, né? Toma. É o que os caras na ponta não ajudam. Não que eles são inimigos, eles não vão ajudar. Mas atrapalham muito. Acabados que os caras cheguem. Aqui embaixo não perde life, não. Eu quis dizer, o fato de eu estar lá embaixo não perde life. Aqui, ó. Não perde. Mas... Pensação... Esse cara... Deu trabalho. Vamos na casa e mexe, mexe, mexe. Calma. Calma. Eu disse, calma. Meu Deus. Toma. Eita, susto. É, às vezes os caras tiram a missa ao lado de baixo. É uma boa ideia ficar lá embaixo. Acabou? Pera aí. Pera aí. Tá. Consegui. Ok. É que não... Não tá funcionando esse golpe aqui. Preciso jogar com o do Nutella, mas ele... Ele faz um ataque pulando, meio estranho. Quando apesar do ataque e o pula ao mesmo tempo. Aí o do Rafael é mais... Útil pra brincar. Pra dar uma derrubada. Toma. Talvez foi porque o alcance ele é curto, né? Tem que ter alguma coisa pra ajudar. E... Olha os outros caras. Me atrapalharam. Toma. Toma aí. Toma aí. Receba. Ninja branco. Eu tenho um boneco com uma deseração. Eu quero um ninja branco. Toma. Esse bicho. Vai. Pode ficar só aqui embaixo mesmo atacando. Eventualmente ele morre. Eu tentei na voadora, mas não consigo acertar ele muito não. E o back-attack ajuda. Talvez aqui seja um bom canto pra ficar gravando o poder. Ponto, né? Ganhando o meu ganho do ponto. Mas olha, já foi. Santa-ta-ta-luga. Ai. Todo mundo me olhando, né? O Sparadrap. Vamos lá. Aqui é só um one way. Achei que ficou escuro ali. Pera aí. Oxi. Como é que eu tomei um tap e já tô assim? Se é um one way, você pular, você toma dano. Esse bicho é o pior inimigo. Ou talvez pro Rafael. Porque... Vou deixar assim pra depois. Falar explosão. Toma. Porque ele... Ele se baceta, pô. Aquele cara da lança. Não sei por quê. Não foi. Ó, tô com medo do cara jogar ali. Tê-tê-tê-tá-luga. Queria cura, hein, amigão? Tá. Ah, não. Vem. Bom, agora vocês vão tomar. Agora vocês vão tomar. Seu machuco, olha. O que é isso? Que violência. Para, 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 para. Vem, mas muito rápido. O cara é drenado muito rápido. Um desses carros sai. Eu acho que é o azul. Toma. Vamos ver. A pia. Essas armas sônicas são chatas. Sônica não, desculpa. Metralhadora mesmo. O cara, com a metralhadora, não tá nem aí, pô. Ela tem preconceito. Toma. Toma. Bora. Balau. Beleza. Só uma jogadinha aí, eu já vou pra disso. Toma. Aí. Olha os dois ali, não tá atrapalhando. Pizza, vou deixar pra agora. Mesma coisa, mesmo padrão. Aproveita que o outro tá moscando. Mas eles correm também. Eu não lembro se eles corriam antes. Calma. Pera aí. Mota. Quero matar logo o Pipop. Vai. Batei. O bom é, amigão. E aí? It's a time. Tá bom, chega. Toma aí. Vai atrair ninguém. É porque não é que nem o Pipop. O Pipop do cara tem um golpe certo pra ele dar o chute. Ele dá uma doida e dá um chute. Aí. Nem morri, ó. Estranho. Ah, vamos no carrinho, né? Let's move it. Agora salvamos. Teruga. Beijinho. Cena 3. Vamos embora. Pipo tá salva. Pra já poder ir pro jornal. Encontro com o Impro O'Neill. É esse esse bicho. Se ele jogar a lança, perfeito. Mas pra jogar a lança é osso. Teve um jogo no Tartroga Ninja, né? Eu fiz ele, inclusive, com o Rafael. E tem muita referência que dá pra sacar que é mais do arcade mesmo. Você não veria outra coisa. No caso, os caras de lança não. Mas os caras de moto, a gente vê muito. E eu não lembro disso em outros jogos. É, esses caras aqui com a bomba. É a bomba que não pega neles. Só na gente. Vai não. Ó, ele, ele, ele... Ele muda a mira, pô. É incrível isso. Ó, ele, você viu? Ele desce com a gente, pô. Ó, não existe isso. Tá maluco. Vão lá. Vem cá. Toma. Ah, que susto. Não sei se dá pra destruir eles, pra falar a verdade. Vou deixar eles pra lá. Não, meu poder. Aí. Não, deixa aí. Deixa a bomba. É até que só a bomba da gente pica o dano a eles. Vai não. Toma aí. Ô, cara. Quanta coisa, né? Também. Agora. Pagabanda. Toma. Vai, 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 vai. Irmão. Agora vocês vão tomar. Now you gonna tomar. Uma pizza? Ok. Isso a gente gosta. É da pizza root. Pizza rootinha. Agora. Tentei enganar. Ó, a botucada. Tá vendo? Tá um hurry up, mas... Só que é que eu vou com um inimigo, né? Pra juntar mais inimigo. Porque eu sou maluco também. Ó, tô dizendo a você. Olha quantos inimigos agora. Vem cá. Vou pegar você primeiro. Poxa. Fui milhar em um, peguei no outro. Calma. Joga em mim. Aí. Ganhei ele. Ai. É. O carro agora ajudou. Calma. Calma, Aldis. Calma. Calma. Aí. Toma. Receba. Vamos lá. É esse negócio. É. Sapato aqui nem dá pra destruir, ainda toma dano. Sapato espinho. É chato. Olha qual outro cara. Ô, amizade. Essa eu não entendi. Deixa eu ver. Vai jogar em quem? Toma. Então, às vezes com um golpe, só eu bicho a capota. Mas, às vezes tem mil. Cadê? Tem uns inimigos aqui. Deixa eu dar uma... Pronto. O último trecho da fase é aqui. Vou puxar que tem mais dois ninjas ali. Eles tem que vir, né? Pô, cara. Vem logo. Aí. Assista. Porque ali não tem espaço pra andar. Agora sim. Pode só isso. Vem, 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 vem. Vem com o pai. Vem com o pai. Não, aqui não, né? Embaixo, pelo menos. Ô, meu Deus. Vem pra cá. Vem, vai pra cá. Vá. Oxi. Cara chato. Ô, amigo. Você quer me atrasar mesmo, né? Sério mesmo? Pronto. Sério. Sério. Vamo lá. Agora a fase do morre-morre da estrela. Agora o bicho vai pegar. Olha aqui, danadice. Agora é a ficha comendo, né? Essa é a fase da... Cadê minha ficha? Até matei ali, estranho. Só veio um X, né? Dá uma baga. Era pouco esse aí. Vai daí. Oxi. Como é que você me acertou? Tá batendo na hélice, né? Eu não tô entendendo. Tá batendo na hélice, eu acho. Agora foi. Não tem que pular tão alto. Mas o problema é que a gente tá no cantinho, né? No cantinho não dá pra brincar. Oxi. Vai brincadeira aqui. Olha o que é isso, cara. Que ignorância. Meu irmão. Ó, não. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que eu tô apanhando. Agora eu entendi. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Vou deixar não. Você não. Você não. Você da minha tranca não. Pare com isso. Pare com isso. Eu desci. Ah, minhas costas. Becaridinha. De novo aquela danadice. Olha a explosão. Deu que eu ficar lá atrás, vai. Ó, bicho. Não é muito amigável isso. Não que seja, né? Olha, bicho, cara. É muito roubado isso aí. Porque, tipo, se eu pular muito alto, eu sou acertado pela hélice. Eu acho, né? Porque não tem... Ah, é. Agora vai embora, né? Vai embora, então. Quer brincar, não venha, né? Ei, tartaruga. Eu podia ter ido de carro? Eu podia ter ido de carro. Deixa comigo. Deixa comigo. Vou cair. Beleza. Vamos embora. Até com essa... Vou, os cachorrinhos, é com essa sacanagem. Ó, Catrana, né? Os cachorrinhos, é com a Charu, mexe em esplênda. Mexe em da gente, pô. É um rato, eu acho, né? Eu nunca sei, cara. Porque mouse é alguma coisa. Eu sempre acho que é um cachorro. Mas toda vez eu falo que é um rato, eu digo, por que eu não sabia? É, eu esqueço. Ô, amizade, que... Lexonic é esse? Toma. Agora você vai tomar. Ah, não. Aquele cara. Cadê? Quero que joga a lança. Tantantantaruga. Ah, esses lasers é só pra... É o contrário. É só pra pegar na minha cabeça. Quanto da gente, cara? Eu não vou conseguir matar essa galera toda. Tá, eu vou preferir morrer... É, e voltar quente, que é melhor. Ó. Poxa, nem deu tanto. Nem deu pro caldo. Toma. Toma. Essa tetantantaruga. Vem cá, Rafael. Ah, não. Eu sou o Rafael. Ó, isso é sacanagem, pô. Vem, ava. Aí, agora foi. Por cima que eu sou esperto. Oxi. Esse tipo tá ligado, amigão. Como é que funciona aí? Esse tipo tá ligado. Vem pra cá. Toma. Agora sim. Agora tá perfeito. Vai, não. É melhor esperar, né? Eu não espero. Solta a granada na gente. Oxi, tem dois caras juntos ali. Brother AGS, rapaz. Inflamáveis. Isso aí eu percebi. Tudo explode aqui também, né? Ah, não. Ah, não. Esse cara... Esse é o chefe... Se for o que eu tô pensando... Vamos ver. Ah, isso é chato. Isso é chato. Mas não é isso não. Esse é o subchefe, eu acho. Eu tô conseguindo um estranhamento. Ah, agora entendi. Falta mais um. Meu Deus, velho. Aí, foi. Tem um chefe de pedra. Meu Deus, cara. Eu não entendi como é que mata, não. Vai. E é o robôzinho falando, né? Não desiste. Não resiste a gente. Eu não resisti, não. Morri mesmo. Para. Oxe. O cara no chão, maluco. Venha. Tem até o grupo da X-Men, esse aqui. De arcade. Não lembro. Itz, ok. Meu life tá bom ainda. É o chefe, né? Pronto. Esse chefe aqui, eu não entendo ele, cara. Esse eu morro tanto que uma hora ele para, né? De bater. Mas eu acho que era pra ser assim. Mas não sei. Ó, ele bate forte. Vou até pra cá aqui. Olha, ele começa. Começou. Começou. E latera também. Eu não sei como é que é. Eu acho que é assim, ó. Mas ele curta o ataque, ele taca fogo. Ele é... Ó, ele é... Muito chato. Não dá, ele é cabuloso. A chance é agora. Ó. Dá um cascudo, pô. Ele tá achando que eu sou o Chaves. Ó, atacando ele meio que... Ele meio que caltera assim um pouquinho, mas... Ó, nem sempre dá muito certo não. Aqui eu vou torrar a ficha. Não sei jogar bem quanto esse bicho. Ou, batei até uma hora e ele vai morrer. Não é possível. Ó, ele me tranca, pô. Tá, não é possível. Ó. Vou aguentar aqui que... Ah, se eu der um bate de correr... Ah, talvez isso funcione. É, talvez seja... Talvez seja esse o truque. É, mas ele bate também quando ele quer. É, porque tem um outro desse também. Eu vou enfrentar depois. Calma. É, porque... Quando eu ataco antes... Ele tá andando ainda. Ele entra no meu ataque e toma a tapa, sabe? Eu acho que a lógica é essa. Tá, agora eu acho que... Pronto. É, é muito tabuloso. Beleza. Agora eu tô uma fase. Você bota a comida em casa, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Agora sim. Tecnodrome. Nós temos que achar o Tecnodrome. Mas ele não tá no Tecnodrome? Toma. Ironicamente, o Krang aqui... Ele é facinho. Opa. Isso aí não acerta... Não acerta... Inimigo. Então, vamos matar aqui do cantinho. Só pra ver se eu ganho ponto. Ganho ponto. Nossa, quase que eu pego o cara. Sai daí, meu irmão. Ah, que choque chocante. Vem. Ah, meu Deus, cara. Aí, daí, R2-D2. Star Wars. Deixa eu bater sem querer um robô. O lasca de jogo de arcade é porque é muito inimigo. Os caras não tem preconceito, não. O Maury dos Penten, o Mega Drive, o cara veio 4 inimigos e pronto. Dependendo do jogo, lógico. Mas a grande maioria. Esse de Tataru, eu quero falar. Se não, o cara vai citar um... Lá, um Sheets of Rage da vida que tem 30 milhões de inimigos. Chega a dar um flicker o primeiro. Meu Deus. Ah, não. Essa parte aqui. Eu não sei onde tem um negócio de gelo. Eu acho que tem tudo que é canto. Porra. Correlei novo. Tô tentando passar, aceito. Beleza. Não morri tanto. Tá, agora é elevador que é muito fácil de cair também. Quer dizer, eu acho, né? Ah, mas essas pedras aqui eu não tenho a menor noção. Armadilhazinha pra comer ficha, tá ligado? Acabou? Tudo é uma variação da primeira busca, né? Acabar logo com vocês. Boa amizade! Para com isso, eu sou... Peraí, não. Peraí. Toma. Receba. Irmão, vocês também. Peraí. Eu tenho quase certeza que eu enfrento um cara de pedra, mas eu acho que ele é subchefe. E a quinta fase eu acho que é a outra. Matei. Beleza, foi. Ah, não faz isso. Tá achando que tá laçando o quê, meu irmão? Essa tapa foi boa. Tá, vamos lá. Acho que é aqui mesmo, subchefe. Mesmo esquema. Só que ele eu acho que é um pouco mais... Menos agressivo, talvez. Oxe. Ai, meu cascaço. Oxe. Relaxa. Vai dar bom. Vem cá. Eu tava melhor no outro, velho. Tô batendo pra ele entrar. Opa. Calma, amigo. Você tem que ter a duroga, amiga. Venha. Agora eu vou chegar quente. Ah, tu tá longe, rapaz. Eu tô só de sacanagem, tu tá longe. Peraí. Calma, calma. Vem cá. Matei? Não. Tá ficando transparente. Tô vendo nem mais ele já. Aê, consegui. Vou nem passar aqui que eu acho que eu vou tomar um choque. Mas aí tem que passar, né? Quando abrir, beleza. É uma etapa dentro da fase ainda. Agora sim. Essa parte é conhecida, né? De jogar o bicho na tela e tal. Só que não... Não é exatamente essa fase não. Tá. O Krang... Eu disse que ele é fácil, mas acho que ele vai me trollar. O esquema dele é parecido com o outro. É bater e tentar desviar pela vertical. Calma. Olha o chuto, maluco. Parece um sentinela, né? Presta atenção. Tô desviando. Ele sempre toma esse chuto, pô. Você vai ver. Calma. Você tá um cara muito confuso. Perceba. Agora sim. Eu tô andando, tô andando e subindo, ó. Pra bater, quem? Eu nem sabia que ele tinha esse chuto. Morreu ou não morreu? Ah, eu morri. Ok. Também aceito. Pera aí. Vem. Subindo. Calma. Já tá próximo, né? Ó, já sumiu ele já. Aí com raio é mais legal. Com raio é mais fácil de viar. Não chuto não, né amigo? Aí, foi. Pronto. Foi ele. Falta o destruidor. Eu sou invencível. Eu sou invencível. É roubando. É invencível, né? Olha ele. Aqui ele é meio estranho. Ele tem duas formas. Eu não sei se uma delas é uma sombra. Eu sei que se você tirar o capacete de uma e matar a outra, vai voltar com o capacete. Então, eu acho... Eu vou testar aqui, na verdade. É porque eu derrotei várias vezes. Eu não sei se... Ó, derrotei... Eu derrotei... Eu vou tentar tirar o capacete da outra. Já me mata na hora, eu acho. Tentar tirar o capacete dessa daqui. E se eu tirar, aí eu acho que vai ficar mais de boa. Matei sem querer. Tentar tirar o capacete da outra. Meu filho. Acho que o velha dele talvez seja isso aí. Isso danado. Tá demorando pra coisa... Pra tirar a máscara. Oxi. Achava que só uma terá ser isso. Ok. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vixe. Ué. Eu já tava morto, né? Eu já tava morto, mas ele quis me matar de novo. Eu nem encostei. Eu nem encostei nesse... Acaba. Toma. Vamos ver. Agora, tirei a cabeça do capacete dos dois. Peraí. Assim dá certo. Não tem que ter os dois juntos. Matei. Ok. Tá. Então era um específico. Porque... Uma hora eu tirei a capacete de um. Aí quando eu tirei a capacete do outro. Eu acho que eu batei o clone. Aí ele fez já só sem capacete já. Então fiquei meio confuso. Mas eu acho que era um era falso mesmo. E ia ficar revoltando. Mas enfim. Zerei. Esse jogo aqui foi mais pra morrer bastante. Mas foi mais pra mostrar mesmo. A versão de fliperama mesmo. O primeiro jogo de fliperama da Tartaruga Ninja. Por isso era pela primeira vez também, né? É bom pra tá mostrando aqui pra vocês. Amizades, ó. Valeu todo mundo pela presença. Beleza? E vai tá aparecendo aqui o nome dos membros do YouTube. Membros da Twitch. Se você quiser ter o seu nome no final dos vídeos. Vire membro. Que aí eu sempre tô colocando aqui. Beleza? Siga o meu Instagram. Eu sempre boto umas palhaçadas lá. A gente troca uma ideia. E na Twitch é o que eu faço lives lá. Beleza? Tam, 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 taram, taram. Deixo vocês com o final. É isso aí. E até mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL